Quer saber como as redes sociais podem ajudar a sua loja virtual a vender mais? Fica com a gente hoje. Puxa a vinheta, Caio! Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de 7 minutos de e-commerce aqui no nosso canal da i7. Hoje nós vamos falar um pouco mais de redes sociais. Todo mundo sabe a importância das redes sociais hoje no dia a dia das pessoas. A gente se informa através das redes sociais, a gente compartilha coisas com familiares, amigos, conhecidos, seja coisas profissionais, seja coisas pessoais. Então são redes que estão realmente no nosso dia a dia, seja o WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. Enfim, é uma infinidade de redes sociais com propostas diferentes e que entregam conteúdos de formas diferentes para que a gente consiga consumir aquilo que a gente gostaria de encontrar de forma fácil e simples no nosso feed. Mas não podemos deixar de dizer que se você está curtindo todos esses conteúdos que a gente está produzindo aqui, você precisa nos ajudar. E como é que você faz isso? Já deixa o seu like aí, não esquece de compartilhar esse vídeo e se inscrever no nosso canal e ative as notificações porque toda semana tem vídeo novo. É isso aí, esse sininho aqui que está nesse canto aqui. É isso daí. Então, seguindo para o vídeo, a gente gostaria de falar um pouco mais de cada rede social, como que ela pode ajudar cada tipo diferente de loja virtual, cada tipo de produto que você vende, como que você pode tentar trabalhar isso, esse engajamento do seu público através das redes sociais. E falando de público, Paulo, a gente tem que primeiro, antes de pensar em como e quais técnicas aplicar nas redes sociais, é importante tratar sobre um assunto muito importante que a gente já falou aqui isso para vocês, que são as personas. Como você quer atrair as pessoas certas nas redes sociais se você ainda não sabe para quem entregar esse conteúdo. Então, é muito importante, nesse primeiro momento, entender quem você quer atrair. E fazendo esse exercício, fazendo todo esse laboratório, você talvez vai descobrir exatamente onde essas pessoas estão, quais as redes sociais normalmente elas visitam, quais redes sociais elas normalmente se interagem, justamente para que você seja muito mais eficiente nas suas técnicas de conversão. Além disso, tem a questão técnica de como cada rede social funciona, que facilita a entrega de determinado tipo de conteúdo. Então, por exemplo, entrando já em algumas redes sociais, o Instagram, ele tem uma pegada muito focada na parte visual, no apelo visual, o que significa que é importante você trabalhar nessa rede social se o tipo de produto que você vende realmente é um produto de apelo visual. E a mesma coisa é relacionada ao YouTube, que tem uma pegada diferente, o Facebook consegue te entregar um conjunto de informações mais abrangente e por aí vai. Aproveitando a deixa do Paulo, eu vou falar agora para você sobre o Facebook. E para entender essa rede social, é importante saber como que é o comportamento de quem usa o Facebook. A gente sabe que hoje quem navega com o Facebook, na timeline, principalmente o que está rolando ali, sempre está num momento ali de distração, às vezes está querendo acompanhar alguma informação. E o Facebook, ele permite você trabalhar muito a questão do engajamento. Pode-se ver que muitas das marcas usam essa plataforma, não só para trabalhar a questão dos produtos, mas do conteúdo. Às vezes, é mais interessante você entregar ali algo que você consegue engajar o público e ele receber uma informação sobre a sua marca, o seu produto, do que só você trabalhar a questão do preço e a questão do gatilho de compra. Obviamente, como a ferramenta permite a parte de anúncios e patrocínios, você pode também usar isso de uma forma mais inteligente, como por exemplo, dentro da plataforma você consegue atrair as pessoas que ou clicaram, ou interagiram com você, ou comentaram, ou ela voltou a segunda vez, ou até mesmo ela segue determinadas páginas que tenham em relação com aquilo que você vende. Então, é uma ferramenta muito poderosa que você sabendo usar, tanto a parte orgânica, para engajar, manter o seu cliente sempre conectado à sua marca, como também atrair um público, baseado naquele comportamento, interesse que você identificou na sua análise de persona, pode ser fundamental para as taxas de conversões do seu e-commerce. Agora, voltando no Instagram, para entrar em mais detalhes, o Instagram já é uma plataforma muito mais focada na parte visual realmente. Você tem pouco espaço para poder colocar um texto ali, então ela é realmente mais focada na imagem. Quando você abre o aplicativo do Instagram no seu telefone, começa a navegar no feed, você espera ver algumas imagens interessantes, você espera se atualizar em relação àquelas pessoas que você segue, sobre o dia a dia delas, o que elas estão fazendo de interessante, e ao mesmo tempo, quando você vê alguma foto de algum produto, de alguma empresa que você segue, ou algum anúncio, se aquele produto tem a ver com aquilo que você deseja e ele gera um engajamento em você, ele realmente para a sua atenção, você para o que está fazendo, olha aquilo ali, e pode sim acabar clicando aquilo ali e indo para um site ou algum outro local que você consegue ver mais informação daquele produto e talvez até fazer uma compra. No Instagram, por exemplo, você tem ferramentas, você tem formas diferentes de conseguir atingir o seu público. Você pode criar um perfil no Instagram e trabalhar o conteúdo desse perfil, entregando ali alguma coisa que seja motivacional, que seja interessante para o seu público, para que ele te siga e realmente gere um engajamento e te acompanhe, mas você também pode trabalhar a publicidade, você pode fazer investimento de publicidade assim como no Facebook e colocar anúncios patrocinados ali no feed das pessoas enquanto elas estiverem girando. Além disso, nos posts que você tem no seu perfil, você consegue marcar os produtos, colocar o preço deles e linkar eles para que as pessoas consigam ver aquele produto na sua loja virtual. Então essa é uma forma muito interessante para você lidar com produtos do segmento, por exemplo, de vestuário, costuma funcionar muito bem o Instagram, calçados, joias, a parte de joalheria, semi-joias também em geral, acessórios, produtos de decoração para uma casa, produtos de decoração nerd. Então tem uma série de produtos que realmente tem uma temática muito mais visual e que funciona muito bem o engajamento deles no Instagram. Uma outra rede social que pode ser também utilizada como estratégia de atração de tráfego é o Pinterest. Talvez você nunca ouviu falar dessa plataforma, mas é uma rede social que permite você compartilhar principalmente artigos de gráficos, artigos gráficos, desenhos, artigos de decoração para gráficas, como por exemplo, para quem gosta de produzir os seus próprios produtos. É uma rede social mais utilizada para isso. E assim como as demais redes sociais, ela também tem a parte de ads. Então você consegue não só gerar conteúdo para esse público e como também alcançar um público parecido através do impulsionamento que a própria plataforma oferece. Empresas que têm artigos gráficos, por exemplo, às vezes a pessoa usa essa rede social para pegar ideias de fazer os seus próprios produtos. e hoje em dia é possível você ter impressoras domésticas que fazem todas essas impressões coloridas, enfim. Então talvez uma empresa que trabalha com toner, suprimentos de impressão pode utilizar dessa mídia para atingir pessoas potenciais, clientes potenciais que precisem de suprimentos para fazer esse tipo de impressão. Obviamente que nesse mesmo local você pode atingir outras empresas que também podem precisar desses suprimentos que quem trabalha com gráfica, papelaria, inclusive, para dar mais escala no seu negócio, seja no varejo ou atacado. Então é uma boa sacada aí para quem está nesse ramo. Agora falando do LinkedIn. LinkedIn é uma rede social mais corporativa. Ela tem um apelo mais de você gerar conexões, conexões profissionais, e que essas conexões profissionais possam no futuro render frutos, parcerias, ou até para pessoas que procuram profissionais para contratar ou profissionais que procuram empresas. Então tem esse ambiente propício realmente para o e-business, para o negócio digital. Não, para o negócio como um todo, na verdade. E quais tipos de produtos que vale a pena você trabalhar no LinkedIn? Bom, considerando que esse público está muito engajado na parte de negócios, na parte profissional, na sua carreira profissional, produtos que podem fazer muito sucesso sendo divulgados ali nessa rede são produtos de aperfeiçoamento pessoal. Então, se você é um coach, se você tem um curso online sobre qualquer assunto que possa ajudar a vida das pessoas, a vida profissional das pessoas, você consegue pegar esse material, divulgar nessa rede social e atrair esse público para que em alguma landing page ou algum site de vendas, você consiga fazer a venda desses cursos online. Falando agora sobre o Twitter, pode ser uma poderosa ferramenta para você gerar mais engajamento. Um exemplo de negócio que funciona muito bem no Twitter são os negócios que trabalham mais com eletroeletrônicos, gamers, livrarias, até mesmo algumas lojas que trabalham com conteúdos exclusivos, como mídias exclusivas. Por quê? Porque o Twitter, apesar de ser uma plataforma que você não trabalha muito visual, você pode trabalhar muito mais a questão do engajamento, a questão de conteúdo, de reviews, você pode ter ali vários comentários técnicos, você pode usar ali a rede social também para poder aproveitar hashtags de momento, sempre tem hashtags ali interessantes que você pode atrelar aí ao seu negócio e aproveitar disso. Lembrando que o Twitter também, você pode patrocinar hashtags, ele permite que você alcance pessoas através desses termos, seja através de locais, seja através de comportamentos desses usuários, horários desses usuários, justamente para que você consiga trazer essa pessoa mais relacionada com a sua marca. E para finalizar, a gente não pode deixar de falar do YouTube, que hoje é a maior plataforma de vídeos que a gente tem na internet. Em muitos casos, em muitas situações, ela supera realmente hoje, já supera a televisão. Então, vale muito a pena dar uma atenção especial para essa plataforma, para essa rede social. As pessoas que entram no YouTube, em geral, elas estão procurando uma notícia, um entretenimento, tem uma série de conteúdos diferentes que a pessoa pode encontrar hoje no YouTube. Então, se você, por exemplo, vende jogos, por exemplo, jogos de videogame, jogos de computador, ou vende acessórios de computador, você pode fazer reviews desses produtos no YouTube e trazer conteúdo para o seu público, para ele conhecer aquele produto antes de ele comprar esse produto. O pessoal que trabalha com fotografia, filmagem, você consegue achar muito conteúdo no YouTube, e em geral, esse público procura muito conteúdo no YouTube sobre uma nova câmera que saiu, um novo tripé, um novo acessório. Então, também é uma coisa que funciona muito bem no YouTube. Então, tem uma série de situações em que você trabalha com produtos mais técnicos, um pouco mais complexos, ou que são lançamento, que as pessoas querem ver ele ali, para se engajar e realmente para interessar em fazer uma compra, que você pode trazer esse conteúdo para as pessoas e aumentar, consequentemente, o engajamento dessa pessoa no seu canal, na sua marca e na sua loja. Além disso, o YouTube também tem a parte de patrocínio, de publicidade. Então, digamos que você não queira trabalhar o conteúdo no YouTube, você não tem tempo para produzir vídeos, ou alguma coisa do tipo. Você pode encontrar canais que trabalhem com reviews, que trabalhem com o tipo de conteúdo que você espera que o seu público tenha interesse, por exemplo, maquiagem, moda, uma série de canais que tem a ver com o tipo de produto e o seu público da sua loja virtual. Você pode escolher esses canais para você criar publicidade em cima desses vídeos, e, consequentemente, o público que estiver engajado assistindo aquele conteúdo vai acabar vendo ali aquele seu patrocínio, aquela sua publicidade, e talvez sejam atraídos para conseguir ver produtos daquele segmento na sua loja virtual. Então, sempre vale a pena você dar uma passada ali no YouTube, no Facebook, no Instagram, em outras redes sociais, nessas que a gente falou e talvez em outras redes sociais, para você saber o tipo de conteúdo que o pessoal procura ali, o tipo de conteúdo que você encontra ali, e entender onde vale a pena você realmente focar a divulgação da sua loja virtual, do seu e-commerce, do seu serviço online, dentro dessa amplitude enorme de redes sociais que a gente encontra hoje na internet. Então, pessoal, o que vocês acharam do conteúdo de hoje? Tem alguma rede social que a gente citou aqui que vocês têm utilizado? Algum experimento ou experiência que funcionou para vocês? Comenta aqui com a gente. A gente tem observado tudo o que vocês têm dito aqui, e isso tem sido importante e contribuído para a gente cada vez mais produzir material para vocês. E, claro, não esquece de curtir esse vídeo, compartilhe com as suas redes sociais, com seus amigos, assine o nosso canal e... Ative as notificações para você não ficar de fora de nenhum vídeo. É isso aí, pessoal. Grande abraço. Até breve. Tchau, tchau. Um abraço, tchau. Tchau, tchau.